Música Empresa falida não pode contestar indisponibilidade de bens dos sócios. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Quando uma empresa pede falência, os bens da firma são utilizados para pagar dívidas com empregados, bancos e fornecedores. Já o patrimônio pessoal dos sócios é resguardado. Em um caso julgado pelos ministros da terceira turma do STJ, uma empresa de laticínios do Rio Grande do Sul, que estava em processo de falência, entrou com recurso contra a decisão da Justiça Gaúcha, que decretou a indisponibilidade dos bens dos sócios. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul argumentou que a empresa falida não possuía mais personalidade jurídica e assim não poderia recorrer da decisão. A empresa entrou com recurso especial e alegou que, de acordo com a lei de falência e recuperação de empresas, a decretação de falência não extingue a personalidade jurídica e, com isso, a empresa tem legitimidade para continuar a defender interesses em juízo. Mas esse argumento não foi aceito no STJ. Esse advogado especialista em direito empresarial explica o porquê. A confusão, no caso, no recurso, foi o que significa o falido. Porque muita gente acha assim, olha, quem é que é o falido é o empresário. E as pessoas associam o empresário com a figura do sócio, do dono da empresa, vamos dizer assim. Mas no Brasil, quando você explora uma atividade empresarial mediante uma pessoa jurídica, quem é empresária é a pessoa jurídica, não o sócio, não o dono, não o administrador. E se quem é empresário é a pessoa jurídica, ela é a devedora, ela é a falida. A relatora do caso no Superior Tribunal de Justiça, a ministra Nancy Andrigue, destacou que, por não ocupar posição de titular das relações patrimoniais atingidas pela medida, uma vez que os bens não são da empresa, mas sim de pessoas físicas que compõem a sociedade, a empresa não tem legitimidade para recorrer da decisão do Tribunal Gaúcho. Legenda por Sônia Ruberti